Senhor! Sem você não sou ninguém E ama seus efeitos, me ama em todo Eu mudo de casa, caso você mudo Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Do amor de um corte, nem pinta os cabelos Você faz moda, ação, segue modelo Banda as pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar